Olá, estamos começando aqui pela TVL de Blumenau, mais um TVL Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre os seis anos da maior tragédia climática de Blumenau em 2008. Em novembro de 2008, os morros se desmancharam aqui em Blumenau, muita gente perdeu suas casas, 24 pessoas morreram. E nós convidamos aqui para começar este programa especial hoje do Comunidade o Thelmo Duarte, que é hoje o Secretário de Defesa do Cidadão e na época, em 2008, era o Secretário de Defesa Civil. Naquela época já tinha a Secretaria, Thelmo? Até para a gente recordar um pouquinho, né? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos que estão nos assistindo. E dizer que passamos por uma experiência triste e a única da história que se tem registro daquele tamanho. Era uma diretoria. Era uma diretoria. Era uma diretoria de Defesa Civil subsidiada ou subordinada, eu diria assim, ao gabinete do prefeito. Nós tínhamos um diretor, um gerente e no total, pelo que eu lembro, eram sete funcionários nós tínhamos. E a gente teve a enchente de 83 e a de 84, que foram marcantes também, mas foram enchentes, né? Ficamos aí 30 dias praticamente debaixo d'água, né, Thelmo? E aí você também viveu aquela época, né? Mas você não trabalhava na prefeitura ainda. Não, mas eu já fazia o meu papel de voluntário. Na época eu tinha um caiaque junto com outro amigo meu que era dentista no Garci, e nós vinhamos para o centro, vivíamos trazendo comida, alguma coisa, leite, remédio, para os amigos meus, né, porque eu trabalhava em banco, que estavam no centro e estavam ilhados, né? Que ficaram muitos dias ilhados, né? E qual foi a principal diferença, Thelmo, que você pode nos relatar em relação às enchentes de 83 e 84 e essa de novembro de 2008 com os deslizamentos de terra? Esse foi o maior problema, né, porque assim, a chuva em 2008, ela já começou lá por junho e com poucos dias sem chuva, né? Chovia dois dias, três dias, um dia sem chuva, ou nublado, digo assim. E aquilo começou a encharcar o solo, né? A gente que andava por aí durante mais de um mês, dois meses, começou já de alguma forma a saturar o solo. A gente notava pequenos deslizamentos e dali para frente começou grandes deslizamentos, né? A região da Pedro Kraus, né? Teve a região da Rua Araranguá e começou principalmente na região da Coripós, né? Começou a cair uma casa, um barranco, alguma coisa assim. São sinais que começam a... Antes de novembro. Antes de novembro, antes daquele dia 22 e 23 ali, eu dei que foi os principais, assim, que nos trouxe realmente aquele problema. Aí o que que acontece? Vai encharcando o solo, vai a todos os meses de chuva, vai encharcando. Eu lembro da gente passar em locais altos, em altos de morros, por exemplo, Rodrigo. E atolar o pé em locais que tu não imaginaria que ia estar saturado daquela forma, né? Tanto é que vários locais, assim, que os antigos diziam que tinha uma nascente de água, que já não se via água correr ali há muitos anos, passou a acontecer. Parece que a Terra, ela tem uma... artérias, né? E dependendo do volume de água que ela vai agregando, vai recebendo, ela acaba acontecendo daquela forma, né? E nós tivemos, infelizmente, muitos locais com deslizamento já antes do dia 22 e 23 de novembro. Eram sinais. Eram sinais. Então, a nossa preocupação naquela época, em função do que estava acontecendo, principalmente com a Coripós, né? Já por problemas anteriores de outras épocas. E a gente pegou emprestada aquela igreja, no alto lá. Nós, com assistência social na época, né? Lavamos aquilo lá, limpamos o bombeiro, nos ajudou também com o caminhão, deixamos aquilo limpinho. E a assistência social, de alguma forma, colocou cortina, isolou aquela área para que a gente trouxesse aquelas famílias que, na nossa concepção, e realmente depois tornou-se verdadeiro, que era o maior risco. Nós tivemos ali, em Blumenau, na época, 24 óbitos e, com certeza, infelizmente, seria maior. Se nós não tivéssemos tido aquela preocupação de tirar aquelas famílias do lado, que foi o que aconteceu depois, acabou descendo aquele morro, aquelas pequenas casas, na rua Netuno, né? Naquela região ali. Então, com certeza, todas aquelas famílias que estariam morando lá, que nós acabamos levando para a igreja e ficaram lá meses, e depois, é claro, acabou acontecendo aquele evento que a gente não esperava, foi muito triste para o município, né? E eu tenho certeza que hoje, para todos aqui de Blumenau, e principalmente para quem passou aquela época ali, sabe do que eu estou falando e sente, né? Se arrepia cada vez que fala disso. É, novembro de 2008, a gente não gostaria de viver nunca mais, né, Tema? Porque choveu muito aqui daquela vez, né? Choveu demais aqueles dois dias, né? É, nós temos uma média, Rodrigo, dessa época de ano, em torno, assim, de 120 a 130 milímetros, né? É o mês de outubro, é o mês de novembro, é mais ou menos a 120 milímetros. Nós tivemos, naquele mês de novembro de 2008, 1.001 milímetros. Isso é praticamente a chuva de um ano, né? E nós tivemos, naquele sábado e domingo, 490 milímetros de chuva. Então, praticamente, o que que dá isso? São quatro meses, né? E dentro, trazendo já uma chuva contínua, início de junho, vai saturando, vai encharcando o solo, vai criando uma vulnerabilidade, um risco, escorregamento. Aí, chega no mês de novembro, nós tínhamos já 500 milímetros, praticamente, de chuva, e cai mais 500. 500, né? Não tem, realmente, como usou um termo na época, alguns biólogos e geólogos, né? E a gente conversava muito, desmanchou. A terra simplesmente desmanchou. Em locais que jamais imaginaria de ver nascentes apareceram, locais que não eram para ser úmidos como eram, a gente atolava o joelho. Então, realmente, assim, foi uma situação bem difícil e muito diferente do que nós tínhamos presenciado ou passado, até então, pela defesa civil. Áreas com muito verde, muita vegetação, te desmancharam, né? Temos aqueles barrancos ali do Progresso, por exemplo, né? Que a rua desapareceu, praticamente, né? É, considerando, assim, que tem locais que a gente já imagina que vai acontecer, que até hoje nós continuamos monitorando, né? Porque nós não conseguimos, de forma alguma, tirar todas as famílias e colocar em lugar seguro. Porque, considerando uma chuva de mil milímetros no mês, não existe lugar seguro, né? O que nós tivemos o maior problema na época, e a gente não quer que isso aconteça de novo, até porque vivemos uma vez que sirva de exemplo, né? Nós tínhamos, em Blumenau, 30 abrigos voltados para enchentes. Hoje nós temos 60 abrigos, e desses 30 são voltados para locais de escorregamento. Porque o que aconteceu na época? O pessoal começou a ser atingido por enchente e correu para o morro, digamos assim. Foi para as áreas mais altas. E nós tivemos aí os deslizamentos, né? Não sabia para que lado a gente ia, né? Então, realmente, foi uma situação bem complicada. Então, amor, que principal lição que se tira da enchente, dos deslizamentos de 2008, na tua opinião? É, eu diria assim, ó. Primeiro, eu acho que a gente, no mínimo, tem que se preocupar o morador, cada morador da sua casa, quando constrói a sua casa, o mínimo que ele pode fazer é uma residência firme, aprovada por um engenheiro, num local bom, num local seguro, com calhas, tá? Com canalização em volta, com direcionamento dessas águas, né? Porque se a água não cai em cima do meu terreno, mas ela vai cair em cima de um terreno, de um vizinho abaixo ou ao lado, que eu vou trazer um problema para ele, e essa casa do meu vizinho vai cair, e ela caindo pode levar a minha junto, né? Então, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser individualistas. Nós moramos num local suscetível a deslizamento, em função da nossa topografia, assim como tem várias cidades no Brasil todo que acontece isso, né? Então, cada vez mais, por que que, eu diria assim, por que que uma região, teoricamente, de melhor poder aquisitivo, não acontece ou foram mais raros os deslizamentos? Porque o pessoal sabe, e ele tem condições de botar uma calha, de conduzir essa água, fazer uma canalização, né? E direcionar isso tudo para uma rua onde tem uma tubulação para levar essa água embora. Então, é isso que nós temos que fazer. A água caindo, o cara corta lá metade do terreno dele, faz o aterro, a outra metade é firme e uma não. E ele pega e faz a meia água dele, o telhado dele, com a queda de água em cima daquela parte que foi aterrada. Não pode dar certo. Então, qual que é a radiografia hoje das áreas, né? Que foram afetadas pela tragédia de 2008? O que que se tem hoje ainda de áreas que estão ainda, né? Com casas destruídas, enfim, famílias também morando aí na área de risco. Qual que é a radiografia que hoje a Defesa Civil tem da cidade de Blumenau? Foi de seis anos, né? De novembro de 2008. Nós conseguimos tirar muito, né? Nós conseguimos tirar muito essa população que estava principalmente nessas áreas de risco mais preocupantes, né? Hoje nós temos alguma coisa, é claro, ainda, mas não vamos conseguir nunca zerar isso. Nós temos realmente que viver de alguma forma com essa preocupação, porque a própria cidade e a maioria dos terrenos nossos e dos locais onde moram essas famílias são mais vulneráveis a deslizamentos. Então, o que que nós temos? Nós temos hoje a Defesa Civil, na época era uma diretoria, hoje é uma secretaria, né? Com a diretoria de geologia, voltada justamente para acompanhar e procurar isso. Uma diretoria do Alerta Blue, que hoje nós temos lá meteorologistas, né? Meteorologistas, uma prefeitura que tem meteorologistas, isso não existe, né? Então, existe essa preocupação desse governo, do governo Napoleão, em fazer de alguma forma que tudo seja o mais seguro possível. Dentro, é claro, de uma possibilidade. A gente sabe que Blumenau é vulnerável a enchente, né? Blumenau, dependendo do nível ou da quantidade de chuva, é vulnerável a deslizamentos. Então, tudo isso hoje, com esse Alerta Blue, com esse sistema todo que está sendo monitorado, sistemas e câmeras e pluviômetros em vários pontos do município, principalmente nos mais vulneráveis, a gente sabe quando vai acontecer o risco de um deslizamento que possa trazer, infelizmente, algum problema grave para essas famílias. Mas em 2008 isso não era possível ainda? Não. Saber que ia chover tudo aquilo. Hoje já é possível? Até pelo seguinte, eu não sabia. Eu não sabia que ia chover. Eu procuro dizer sempre, coloco, sempre que eu tenho uma oportunidade, que eu estava sendo entrevistado por alguém naquele sábado de manhã, e a informação que eu tinha dos meteorologistas na época, dos centros de meteorologia, é de que nós não teríamos aquela chuva como foi esperada. Praticamente 500 milímetros no sábado ao meio-dia, vamos dizer assim, até no domingo ou na segunda no máximo. Nós não sabíamos isso. Por quê? Porque essa chuva era, de alguma forma, um pouco mais baixa do que os radares que nós tínhamos aqui captados. O radar não pegava essa chuva. Não pegava, né? Hoje, com o radar lá de Lontras, por exemplo, já é possível afirmar quanto vai chover e onde. Com certeza, hoje já dá uma tranquilidade muito maior. Com toda a estrutura que nós montamos na Secretaria de Defesa do Cidadão, na Defesa Civil, Geologia, tudo aquilo, considerando principalmente esse radar de Lontras, com certeza hoje nós vamos saber quanto vai chover e ter um prazo, pelo menos, para se preparar e avisar essas famílias. Então, aquelas áreas lá na Coripós, na Pedro Kraus, na Araranguaque, onde a gente viu muitos deslizamentos, quedas de casas, residências. Essas áreas estão lá abandonadas, enfim, casas estão sendo demolidas também. O que está sendo feito para fazer com que essas pessoas não voltem a morar nesses lugares de muito risco? A gente não consegue, infelizmente, 100% de certeza e adesão, vamos dizer assim, de parceria dessa comunidade. Infelizmente, às vezes, até por uma necessidade, a família volta e esquece da insegurança que ela está vivendo. Isso é muito triste. Isso, às vezes, acontece atrás de uma casa ou atrás de um mato, que a fiscalização da Prefeitura não consegue acompanhar, não consegue pegar isso tudo. E, às vezes, até com uma conivência da própria comunidade. O cara é amigo daquele, que é amigo do outro e acaba ficando por ali. Mas a preocupação nossa é grande. A gente sempre, quando tem a oportunidade de acompanhar isso, nós vamos lá e buscamos e tentamos tirar essa família e orientar elas. Está sendo feito aqueles vários edifícios em Blumenau, e a gente sabe disso, e arredores aí, para ir aos poucos tirando essas famílias das áreas de risco. Completamente não vai ter, porque Blumenau praticamente é quase que uma cidade, assim como muitas outras, dependendo da quantidade de chuva, o risco existe, né? O risco de enchente, o risco de deslizamentos, né? Então, o que nós temos que trabalhar sempre é acompanhar uma parceria com os órgãos públicos, com a Prefeitura de Blumenau. E, é claro, que sempre contando, não dá para deixar de fora de falar, Rodrigo, dos voluntários que nós temos em Blumenau, um número muito grande, pessoas que estão aí sempre para nos ajudar, né? Além dos próprios funcionários da Prefeitura, que estão sempre aí para nos ajudar. E sempre, quando ameaça algum evento, alguma coisa, eles já sobem, o cara que trabalha no segundo andar, no terceiro, no primeiro, já vai lá e diz, ó, estou à disposição, estou aí para ajudar. Quer dizer, a gente tem um número grande de pessoas na Prefeitura, de funcionários da Prefeitura, que são nossos parceiros, né? Isso é muito bacana. Pessoas que não aparecem, né? Mas que estão lá trabalhando no bastidor, né? Então, sobre essa questão das casas, a gente vai falar depois do intervalo. Eu quero agradecer aqui muito a sua participação. Rapidamente, você contando aqui um pouquinho da história, né? Dos seis anos, já daquela calamidade de 2008, torcer para que não tenhamos uma próxima, né, Thelma? Se tivermos algo parecido ou até pior, que estejamos preparados, né? É, com certeza. O investimento hoje é grande, né? De uma diretoria de sete funcionários, hoje uma secretaria com quase 50, com meteorologistas, né? É um custo disso tudo caro, né? Com o centro de operações que a gente está fazendo na Prefeitura, mas por quê? Porque tudo é possível, né? A gente sempre tem que estar preparado, eu não posso, ou quem estiver na época na Defesa Civil não pode dizer assim, não, aconteceu uma vez, eu não sei como é que vai ser, não. A gente tem que estar preparado, aconteceu, pode acontecer novamente. Obrigado mais uma vez. Thelma Duarte, que é o secretário de Defesa do Cidadão, e na época, em novembro de 2008, era o diretor da Defesa Civil aqui de Blumenau, depois do intervalo, a gente continua falando sobre os seis anos da tragédia de 2008 aqui na cidade. Já, já, em um instante só, nós já voltaremos aqui no TVL Comunidade. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, pela TVL de Blumenau, você que está aí na sua casa acompanhando aqui o programa desta semana, relembrando um pouquinho sobre os seis anos já da tragédia climática de 2008, em novembro de 2008. Choveu muito aqui na região, muita gente morreu, muitas famílias perderam tudo, e agora, depois de seis anos, a gente está falando aqui um pouquinho do que já foi feito, do que tem que ser feito ainda para melhorar essa situação de famílias que moram em área de risco, áreas que ainda são invadidas, enfim, o que está acontecendo para tentar melhorar a vida dessas famílias que sofreram tanto lá em 2008. Nosso convidado aqui nessa segunda parte do Comunidade é o Romeu Fritz, que é diretor de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Romeu, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Romeu, que é aposentado hoje na Caixa Econômica, a Federal sempre trabalhou nessa área da habitação na Caixa e hoje presta seu serviço também ao município. Perfeitamente. E justamente nessa área de habitação, né? Essa área de habitação que a gente tem um amplo conhecimento do assunto, né? Romeu, há muito que ser feito ainda nessa área da habitação, tem muita gente ainda que precisa de uma moradia e não tem, que mora numa área de risco? Sem dúvida. O levantamento do plano municipal de habitação colocou isso bastante evidente no município de Brumenau. Temos próxima deficiência habitacional dentro do município, chega a 15 mil. Isso não significa, dos quais podemos classificar em torno de 5 mil em área de risco, muito alto risco e alto risco. Em torno de 5 mil são alugados, e são imóveis alugados, que as pessoas não têm imóvel, e próximo a 5 mil consideradas inadequadas. Tem residência, mas é inadequada. Então, deficiência. Eu considero, assim, bem problemático essa questão de alto e muito alto risco, que é próximo 5 mil, 5 mil e 300, o levantamento oficial do município. 5 mil famílias que ainda moram em áreas que têm muito perigo de ter desbarrancamento. Consideradas de alto e muito alto risco. Em alguns casos, sim. Bom, e o que está sendo feito, Romeu, nessa área para tentar diminuir esse número que é tão alto, de 15 mil, né? Famílias que precisam de uma moradia adequada. Na resolução 595 do Ministério das Cidades, eles tiveram uma preocupação nessa questão de muito alto e alto risco. Na inscrição, então, isto ficou um critério nacional. E a gente percebeu agora, afindando as inscrições, o grande, as primeiras colocações das famílias, efetivamente, nós vamos agora chamar, mais tarde, nós vamos chamar 214 famílias, de muito alto risco e alto risco estão enquadradas em 83, da próxima 38% deste público que irá sendo chamado nos próximos empreendimentos que a gente vai entregar. Isso significa que está sendo feito alguma coisa neste aspecto para amenizar essa questão de risco de moradias de pessoas que estão realmente em uma condição desfavorável nessa habitacional. Aquela época da tragédia, lá em 2008, depois foram entregues cerca de 2 mil unidades. E hoje, por exemplo, tem no Progresso, lá no Passo Manso, que é um grande número de moradores, né? Perfeitamente. Depois de 2008. De lá para cá, depois dessas, cerca de 2 mil, o que mais foi entregue? Nós entregamos agora dessa fase atual, da atual gestão governamental, 96 apartamentos aqui no Bela Vista, agora no mês de agosto de 2014. E tem em construção mais 372 apartamentos em seis lugares diferentes. Em torno de 500, vai chegar essa conta aí? É, nós estamos próximos a 500. E esses 372 ficam prontos quando, Romero? É, os mais adiantados é o Parque Progresso, que fica na Rua Progresso, ao lado da Garagem da Glória, lá, né? Um terreno muito bonito, que vai depois ser, também o terreno todo vai contemplar um parque público, um parque para a comunidade ou em torno do condomínio. São 64 apartamentos que estão sendo produzidos lá e deverá estar concluído até julho do ano que vem. E o segundo empreendimento que também está bem adiantado é no Tribes, também consorciado com um parque público, que vai beneficiar a comunidade no todo, com 100 apartamentos lá no Tribes e também tem previsão de julho do ano que vem. Estão na fase de reboco, mas estão andando muito bem. A consultora está, vamos dizer assim, intensificando a atividade, uma vez que ela quer terminar o quanto antes possível. Não chega a conta de 372 ainda, né? Tem novas construções. As demais, todas estão iniciadas. No Fidelis, são três terrenos, lá na Coab, final de rua, lá no Godofedo Rangel. Um terreno é ao lado da igreja, um outro mais no entorno e um no ponto final de ônibus. São 64 unidades, mas espalhadas. 24 numa, 24 na outra e 16 na outra. Inclusive mantendo uma condição de verticalidade baixa, ou seja, não vão ser prédios altos, porque a Associação dos Moradores assim o solicitou, né? Em audiência pública e tudo mais, para serem menos apartamentos, não com uma verticalização muito forte, para não dar, como é que se diz, impacto de vizinhança, ou nas que a maioria são casas lá, né? Mais algum outro ponto, além do Tribésio? Itopavazinha. Itopavazinha. Itopavazinha, nós estamos com, também já, a parte de fundamentos de todos os blocos já concluídos, fica na final da rua Frederico Beringer. É uma rua após o Cacetilho Itopavazinha. Um local bastante bonito, uma região muito adequada, né? Plana, acessibilidade, a rua não está asfaltada ainda, mas vai ser contemplada em todo o projeto. E lá são quantas unidades? 144. É um número maior já. É um número maior, porque o terreno é muito grande. E a gente fez uma implantação bem espalhada, e que o terreno, assim, o contemplava uma quantidade maior, né? Mas, é, 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 propósito da, da atual administração do prefeito Navelão de Bernardes não construir grandes condomínios. Isso é um propósito firme, mas neste, neste local, pela sua condição, vamos dizer, física do terreno, muito amplo, ele acabou favorecendo uma condição melhor de implantação e um pouquinho mais amplo. São 15 mil pessoas que precisam de moradia, né, Romeu? São 300, quase 400, 500 agora que essa administração está fazendo. Ainda há uma demanda muito grande. O que está sendo pensado aqui para frente? O que nós consideramos efetivo, efetivamente, é, de maior necessidade são em torno de próximas 5 mil, que são pessoas que habitam em... Harem mais de risco. De risco. Os demais, ele é apontado no plano municipal de habitação, mas são aluguéis que sempre vai existir, não é uma necessidade primente, e habitações inadequadas, que também entram no rol das necessidades, com certeza, né? O Romeu... E a produção que nós temos, temos mais uma unidade de uma... um local que nós, esta semana, estamos negociando junto com a Caixa Canal Federal e o município para ver o local, se é adequado ou não, mas eu ainda não posso afirmar em nada, mas também são próximos a 100 unidades, especificamente 96 unidades. E daqui para frente, se pensa em fazer mais unidades, o que vocês programam? Com certeza, nós não podemos reparar. O que nós estamos encontrando é dificuldade, são terrenos, né? Terrenos. Porque o programa, Minha Casa Minha Vida Faixa 1, ele delega ao município conveniado a doação do terreno ao FARC e ao Ministério das Cidades. E o Ministério das Cidades entra com o recurso para a construção das unidades habitacionais, que redunda num contrato de financiamento que é pago em 10 anos com 5% da renda da família. É bastante favorável, né? Exatamente. É um programa que tem essa condição de acessibilidade realmente para as pessoas que não têm renda suficiente para ir para o mercado privado e fazer as suas aquisições. Somando tudo isso, quanto é que custa para essa pessoa, para essa família, um apartamento desse, imunidade dessa, Romero? É normal, porque a limitação está em R$ 1.600 e uma média de R$ 1.300, R$ 1.400 de renda em torno de R$ 70, R$ 80, de prestação mensal durante 10 anos. Ele cumprindo essa condição, após 10 anos é feito o título de propriedade definitivo àquela família que foi beneficiada. A família obrigada a morar 10 anos nesse local. 10 anos pagando a sua prestação. é um valor módico, mas ele tem que ser quitado, senão não há a mínima possibilidade de fazer a transferência de propriedade. Essas novas 372 unidades habitacionais no Fidelis, no Progresso, na Entopavazinha, onde mais? É isso mesmo, nesses três bairros, né? Exatamente. O Tribés também, né? O Tribés também e Progresso. Vamos para quais famílias? Quem é que vai ser beneficiado agora? Houve uma inscrição recentemente agora, vários meses de inscrições lá na Vila Germana. Perfeitamente. Nós começamos no final de março e fomos até, oficialmente, até 27 de julho. Depois houve mais uma prorrogação de atendimento de pessoas agendadas lá na Parque Vila Germânica. Tivemos a oportunidade de atender 8.400 famílias que redundou em 2.501 inscrições válidas. O que a gente percebeu foi a grande desclassificação em função da renda que o Ministério da Cidade estabelece que é 1.600 reais renda familiar e acabou essa conjuntura nossa de empregabilidade onde marido e mulher trabalham aqui em Blumenau não favorece esta condição uma vez que ultrapassa a renda somada ultrapassa o limite máximo estabelecido. Mas temos 2.500 inscritos para as novas unidades que estão sendo produzidas. Nós devemos chegar agora com a negociação de mais 100 essa semana chegar próximo a 600 unidades que é um número bastante significativo em pouco tempo. Nada essa inscrição ela é válida por alguns anos até que se mude algum tipo de critério de acessibilidade por parte do Ministério das Cidades. por isso que redundou numa nova inscrição apesar de que as inscrições antigas estão realmente se esgotando praticamente não tem poucas famílias a serem chamadas. E dessas 2.500 quem é que vai receber esses novos apartamentos? As 372 primeiras famílias serão chamadas. E elas são classificadas por que tipo de critério? Quem tem prioridade? São três critérios nacionais que são deficiente físico que é um critério nacional o outro é mulher responsável pela família que é o segundo critério que o Ministério das Cidades estabelece e o terceiro critério que agora foi incluído que anteriormente já dito é moradia em muito alto e alto risco é um dado novo que o Ministério das Cidades incluiu do ano passado para cá foi em novembro que foi tem um ano em vigor essa portaria e os critérios municipais são seis critérios foram tempo de residência em Blumenau que é uma muito reclamada por comunidade que muitas pessoas moravam já 10 20 anos aqui em Blumenau não foram contemplados então era um reclame e naturalmente tudo homologado pelo Conselho Municipal de Habitação e outro critério é a questão da da composição familiar quantos filhos se tem pessoas de idade junto na composição familiar e o último é o regime de ocupação justamente ao encontro do plano municipal em que regime de ocupação que ele está hoje em casa inadequada insalubre se ele está em aluguel afinal o regime de ocupação atual porque muita gente mora em imóveis emprestados nos fundos às vezes dos pais isso separado naturalmente mas inclusive em lugares às vezes em porão isso tudo é avaliado e criou-se uma pontuação para cada família são critérios bastante como é que se diz que atingem uma radiografia social daquela família e que vá ao encontro da realidade daquela família que faz uma somatória e joga para uma pontuação entendi Romeu para a gente finalizar encerrar esse assunto aqui dos seis anos da tragédia as unidades ainda estão sendo entregues isso é muito bom apesar da demanda que existe que é grande como você comentou como é que faz agora para ampliar a fiscalização para evitar moradias irregulares em áreas onde não deveríamos ter construções e ainda temos aqui em Blumenau um avanço que eu considero na inscrição das pessoas de alto e muito alto risco que futuramente serão chamadas eles já assinaram o termo da demolição técnica eles já autorizaram isso é um avanço porque eles já declararam que poderá ser demolida aquela residência por alguma condição ou eles em lugares vamos dizer públicos que eles montaram aquela casa que não é propriedade deles muitas vezes em terrenos públicos que todo mundo conhece e essa é a problemática e que eles declararam que eles vão autorizar a demolição daquele imóvel quer dizer este feito tira daquele lugar inadequado e depois alguém ocupa de novo eu vejo uma condição bastante mínima nesse sentido uma vez que ele está declarado é uma decisão que nós tomamos junto com a defesa civil já preparamos um documento naturalmente com o olhar jurídico que tenha eficácia nessa condição que vai atacar de frente essa problemática de moradias em alto risco tá certo Romeu muito obrigado pela sua participação pelas informações estamos sempre à disposição obrigado Romeu Fritzki que é diretor de habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social veio conversar com a gente hoje aqui no TVL Comunidade fica por aqui obrigado pela sua audiência e até a próxima tchau 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 Tchau